Um dia ele escolheu o Espírito Santo Quantos aqui hoje escolhem o Espírito Santo de Galiluia? Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus Eu nasci pra te chamar de Pai E andar do seu lado Desde quando, diz! Eu sou abençoado Se vivo obediente Mas todo dia o pecado vem Me chama Todo dia as propostas vêm Me chama Todo dia vêm as tentações Me chama Todo dia o pecado vem E você escolhe quem? Eu escolho Deus Eu escolho ser a vida de Deus Eu escolho, escolho, escolho Já morri pra minha vida e agora eu vivo Canta mais, vai! Mais eu Eu escolho o Cristo todo dia Já morri pra minha vida e agora eu vivo A vida de Deus Quem tá comigo nessa aí? Quem tá comigo nessa aí, meu irmão? Senhor, eu nasci pra te chamar de amor Eu nasci pra te chamar de Pai E andar com o Senhor Desde quando, desde o ventre da minha mãe Minha mãe Eu sou pouco exclusivo, sim Eu sou abençoado Eu sou abençoado Eu sou abençoado Já morri pra minha vida e agora eu vivo Eu sou abençoado Eu sou abençoado Eu sou abençoado Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra mim Eu escolho o Espírito Santo Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra mim E agora eu vivo A vida de Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho ser amigo de Deus Já morri pra mim Eu escolho Deus E agora eu vivo A vida de Deus Mas todo dia o pecado vem Vem! Todo dia o pecado vem Todo dia vem Eu digo não Levanta só as mãos do céu As duas As duas Música Vem Eu escolho ser amigo de Deus Quem escolhe o Espírito Santo Joga essa mão no céu Bate a palma do céu Quem escolhe o Espírito Santo É o prato de vitória É o prato de vitória Eu quero agradecer a vocês Senhor Cache Cache Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo 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 Deus Santo Deus Esse é o canto O canto de alegria De quem escolhe Deus E não está nem aí para o diabo Não está nem aí para o que o diabo pensa Não tem nem aí para o que o diabo faz É quem escolhe Deus E não está nem aí Quem escolhe Deus E não está nem aí Então, ó É assim, ó Todo mundo junto É assim, ó É assim, ó É assim, ó Vai Quero vir Tire os pés do chão adorando o céu Vai Tire, 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 tire Levante a sua mão Escolhe a Deus Cante comigo, ó Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri para a minha vida Eu escolho o Espírito Santo Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Só vocês agora Para terminar Já vem gritando Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri para a minha vida Agora vem A vida Mais um, mais um, mais um Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri para a minha vida Agora vem Não sou mais eu quem vivo Mas é Cristo Eu escolho написar Eu escolho Tchau. 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 Então, por que que a gente cai? Deixa eu a livrar. Então, por que que o crente cai? Por que que o crente cai? Sabe por quê? Então me diz por que é que o crente cai Então me diz por que é que o crente cai Então me diz por que é que o crente Quer saber por que é que a gente cai? Escuta aqui, ó Eu vou te dizer por que é que o crente cai Por que é que a gente cai Escuta aí, fecha os olhos Escuta aí, ó O crente cai porque não anda lado a lado com o Espírito Santo O crente cai porque tem a Bíblia em casa, mas não lê O crente cai porque conhece o Evangelho, mas não vive É por isso que o crente cai É por isso que ele cai Escuta aí, meu irmão Escuta aí, ó O crente cai porque não anda lado a lado com o Espírito Santo O crente cai porque tem a Bíblia em casa, mas não lê O crente cai porque tem o Evangelho, mas não vive É por isso que a Bíblia em casa, mas não vive É por isso que a gente cai Joga os seus braços no céu Eu preciso de sentir todo dia Pra não cair, pra não cair, diz Amê, Senhor, Senhor, tu és a minha alegria E eu preciso Deus da minha vida Patreta, Deus não me abençoe Que a morte do povo fez Só a sua casa E a sua mãe Não me abençoe Desce, desce, desce Diz Eu preciso do Senhor Faz assim com a sua mão, assim, ó E faz assim, ó Diga, força Diga o seu nome, força Todas as vezes que você quiser a palavra força Pastor Lucinha, doido, ó Tem que ir pra cima do cão com força O sangue de Jesus está no meu favor Pasta, Senhor Você vai deixar o diabo destruir sua família? Você vai deixar o diabo destruir os seus projetos? Então, irmão, joelho no chão Bíblia na mão, consagração e oração Ó Toda vez que a gente disser a palavra força Você vai imaginar o seu inimigo aí na sua frente E vai dar assim, ó Às vezes Deze A Um, dois, três, vai! Um, dois, três, vai! Um, dois, três, vai! Pressão! 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 Todo mundo, todo mundo! Já não cheios do Espírito do Céu! Um, dois, três, vai! Um, dois, três, vai! Um, dois, três, vai! Ele é tanto poderoso, Deus dá! E contra ele o inimigo não tem... A guerra... Reduzendo! Reduzendo! E a vitória é garantida! Agora é guerra! Vamos pra cima de nós! Comer a vitória! Vamos pra cima de nós! Vamos pra cima de nós! E a vida, força, ele é o todo poderoso, Deus! E contra ele, o inimigo não vem, a terra do Senhor, que a vitória garantida lá. E contra ele, o inimigo não vem, a terra do Senhor, que a vitória garantida lá. E contra ele, o inimigo não vem, a terra do Senhor, que a vitória garantida lá. Foi assim que o exército nas costas, eu te ver a usa, eu vou ali na mão de Faraó. Foi assim que o Daniel da Copa dos leões e deu-me, não é ser assim como você. Esgotadas as possibilidades de um dia até pra conhecer, a conhecer. O Deus não fosse estar contigo, Deus na guerra é o Deus que pode estar. Força, ele é todo poderoso, Deus! E contra ele, o inimigo não vem, a terra do Senhor, que a vitória garantida lá. E contra ele, o inimigo não vem, a terra do Senhor. E já que acontece, mas está ali no quarto em oração. Deus luta por você, que vem por você, que leva a vitória nas mãos. Deus não está na costa, ele tá me sentindo até pra conhecer. Especialista, dedicada, sempre assim, o Deus que pode. Força! 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 Tirem os pés do solo, pelo amor de Deus. Tirem os pés do solo, pelo amor de Deus. Tirem os pés do solo, pelo amor de Deus. Tirem os pés do solo, pelo amor de Deus. Tirem os pés do solo, pelo amor de Deus. Tirem os pés do solo, pelo amor de Deus. Tirem os pés do solo, pelo amor de Deus. Tirem os pés do solo, pelo amor de Deus. Tirem os pés do solo, pelo amor de Deus. Tirem os pés do solo, pelo amor de Deus. Nada, 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 nada. Tirem os pés do solo, pelo amor de Deus. Tirem os pés do solo, pelo amor de Deus. Tirem os pés do solo. Tirem os pés do solo, pelo amor de Deus. Tirem os pés do solo, pelo amor de Deus. Tirem os pés do solo, pelo amor de Deus. Tirem os pés do solo, pelo amor de Deus. Tirem os pés do solo, pelo amor de Deus. Tirem os pés do solo, pelo amor de Deus. Tirem os pés do solo, pelo amor de Deus. Tirem os pés do solo, pelo amor de Deus. Tirem os pés do solo, pelo amor de Deus. Tirem os pés do solo, pelo amor de Deus. Tirem os pés do solo, pelo amor de Deus. Tirem os pés do solo, pelo amor de Deus. Tirem os pés do solo, pelo amor de Deus. Tirem os pés do solo, pelo amor de Deus. Tirem os pés do solo, pelo amor de Deus. Tirem os pés do solo, pelo amor de Deus. Tirem os pés do solo, pelo amor de Deus. Tirem os pés do solo, pelo amor de Deus. Tirem os pés do solo, pelo amor de Deus. Tirem os pés do solo, pelo amor de Deus. Os nossos inimigos não podem resistir A força da destra do Deus Todo-Poderoso Diga, eu sou de Deus Diga, uhul Faz assim, ó Eu sou livre Mãozinha! Vem ser, vem ser, vem ser Chama ele, chama Põe a mão no seu coração e cancha Eu não quero mais viver Contra a tua presença Não quero mais viver tão grande Contra a minha e sinta Quando eu era feliz Sentia a tua presença Que a minha aparelho no seu jardim Tivei contato contigo Mas, filha de Senhor do caminhar Tentei andar sozinho na frente É, 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 o rio Só ilusão, tudo, só Confesso que amei perdido, sim Mas hoje eu tive como um coração Adependido De Deus Quero voltar Senhor Para os seus rios Tô volta Levanta a sua mão e canta, velho Anima Vou me lá Me ensinar Me ensinar E a ti Outra vez Quem é o meu? Me ama, me ama Me ensina, me inspira E a ti, outra vez No meu coração, coração Fui Quantos tem promessa de Deus para se cumprir na sua vida? Sabe, deixa eu dar um testemunho para vocês de um minuto Quando eu gravei meu CD e meu DVD As pessoas chegaram comigo e falaram assim Ninguém vai cantar essas músicas suas não Mas por quê? O cara pecador, miserento e não acreditava na minha história Eu falei, não, mas eu abandonei o pecado mesmo de verdade Essa aí é conversa piada E tem outra Essas músicas suas são muito complicadas Ninguém vai saber cantar não A frase era a seguinte Essas músicas suas não se encaixam no mercado gospel Se você for fiel a Deus Abandonar o pecado E servir a Deus de todo coração Se for preciso, Deus muda o mercado Mas Ele não deixa de te abençoar Mas a cabeça das pessoas estão acostumadas a cantar outro tipo de música Deus muda a cabeça das pessoas Deixa eu dizer uma coisa para você Deixa eu dizer uma coisa para você Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz Faça assim, negue-se a si mesmo Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz E siga Jesus E siga Jesus Você cantou para Ele Que não quer mais viver longe da presença dEle E agora Ele vai cantar para você Vai, Jim Vai, Jim Pra mim você é tudo Eu sonhei de amar Eu te amo Bate o palminho em cana Palminho em cana Palminho em cana Só as mulheres Só as irmãzinhas Cantem irmãzinhas Cantem irmãzinhas De braço Suja Tem isso Eu te amo Seu e tal Te amo Eu te amo A maior festa Do planeta Do planeta Os jovens e as mulheres Sá De braço De braço De braço De braço Eu te amo Mãe, te me chamar de mim É sua mãe, agirla E não é que você é procura Que eu sonhei Um dia, um dia Eu, eu, eu O quê? Te amo 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 Balançem ao som de Fábio Abosan Ô meu irmãozinho Eu tô aqui pra te dizer Que eu era pecador E mas agora eu sou Lavado pelo sangue de Jesus Ó meu irmãozinho Como Jesus ama você Se você ama ele também Joga as suas mãos pra cima Ó meu irmãozinho Eu tô aqui pra te dizer Que eu era um pecador e sujo Mas agora deixa eu ver No sangue de Jesus Ó meu irmãozinho Vamos Jesus Ó meu irmãozinho Eu tô aqui pra te dizer Eu tô aqui pra te dizer Que eu era um pecador E mas agora deixa eu ver No sangue de Jesus É meu irmãozinho Como Jesus ama você Se você ama ele também Tira o pé do chão Vai, 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 vai Segura a mão do seu irmãozinho Segura a mão do seu irmão aí Irmão aí Segura as mãos dele de um lado e do outro Diga assim Irmãozinho Irmãozinho Quando o taleco falar Você vai voar E se você não voar Eu vou te jogar pra cima Irmãozinho Ô meu irmãozinho Eu tô aqui pra te dizer Que eu era um pecador e sujo Mas agora deixa eu ver No sangue de Jesus É meu irmãozinho Como Jesus ama a nossa Se você também ama ele E corta lá no tempo Se você também ama ele Vocês querem mais? Me der, me der Me der, me der Me der, me der Jogue as tuas mãos no céu E bate na cabeça do diabo Vai, doer Vai, doer Um, dois, três, vai Lá, 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 lá Lá, 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 lá Quero ouvir Filho, eu nunca te abandonei Te arreguei como tantas vezes Você, cadrão, estava sozinho O jovem é que eu estava bom por você Amor, você não sabe quantas vezes O inimigo quis te destruir As ruas destruir o que deu em mim O seu amor do que é tão Amor, tão grande, um amor Filho pra desistir E a mão na minha vida Nas mãos Levanta a mão, se dá glória Glória, 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 glória Glória, glória, glória Amor, tão grande, um amor Amor, tão grande, um amor Filho pra desistir E a mão na minha vida Nas mãos inimigos Glória, 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 glória Comendo eu não desisto de vocês Pra mim você é mais que o mundo inteiro Então, amor, de reza sozinho Às 20, como eu amo você Amor, você não sabe quantas vezes O inimigo que se destruiu Quero ouvir Mas tu és meu e o que é meu é ele O seu amor por mim é tão Amor tão grande e o amor que nunca diz É a boca que a vida nas mãos inimigos Glória, glória, glória Glória, glória, glória Glória, glória, glória O seu amor por mim é tão Maravilhoso Amor tão grande e o amor que nunca diz É a boca que a vida nas mãos inimigos Eu quero ouvir todo mundo, todo mundo Racial Esse é o som que vem pra mudar o mundo, meu irmão O grupo é assim, ó Cheio do Espírito Santo É a boca que vem pra mudar o mundo, meu irmão Palminhas Palminhas Drum dance Baratinho, baratinho Baratinho sem mexer nada Sem mexer nada Baratinho sem mexer nada Baratinho sem mexer nada Saibu saibu Aplauda o Espírito Santo com força, Comércio! Vocês querem mais ou tá bom? Querem mais ou tá bom? Eu queria convidar agora pra cantar comigo aqui Coral Comércio! Liga o som dos meninos aí Uma salva de palmas pro Coral Comércio, por favor Quem quer permanecer aqui de Galiluia? Me faz viver Brilha sua luz Me faz Me faz permanecer Me faz Me faz Me faz permanecer aqui de Galiluia Mas Deus pode ter que ela tem Mas pode ter que eu viver Sem sua luz Solta a voz aí Solta a voz Solta a voz Pobre Deus Me faz Me faz Brilha sua luz Brilha sua luz Me faz 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 Pelo amor Pelo amor Pelo amor Pelo amor Pelo amor Pelo amor Música 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 Me faz viver Brilha a sua luz Me faz, me faz permanecer Me faz ter o amor de Deus Só você pra fechar, vai, faz Me faz O quê? Me faz Brilha a sua luz Me faz Me faz Me faz meu amor Ele é contigo Aonde? Faz o abrigo assim Ele é amigo Seu amigo Pode confiar Pode confiar Vamos pro céu O Deus poderoso Aponta o dedo pro céu e diz, vai O Deus poderoso 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 Aonde, irmão? Tudo está Maravilhoso Maravilhoso Saber que não é possível Se derrubar Então não duvida Faz o quê? O quê? Confia em Deus Ele é contigo Ele é contigo Aonde? Faz o abrigo em cima da cabeça do seu irmão Seu amigo Pode confiar Pode confiar Vamos pro céu Aponta pro céu e grita O Deus poderoso Grita Grita O Deus poderoso O Deus que O poderoso Tudo está Nas ruas de Deus De Deus De Deus É maravilhoso Saber que não é Onde se derrubar Então não duvida Confia em Deus Confia em Deus Confia E Ele pode Tudo Tudo Esse Deus Ele é Aonde você Confia em Deus Confia em Deus Confia em Deus Vamos lá, vamos lá. 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 Cadê? Cadê? Vamos lá. 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 É fácil. Vamos lá. 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 Se você quiser pegar o seu CD e DVD, uma história estar escrito pelo Deus de Deus e as camisetas também. Pasca por um estande. Você vai ali no stand com Omei D. Marros. Não deixe de passar no stand pegar a sua camiseta, o seu CD e o seu DVD com Omei D. Marros. Omei D. Marros. Omei Dara Miguel. São Miguel. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.